Bom dia, Tião. Bom dia a você que acompanha o Ponta Pura Informa. Vamos lá com o nosso boletim. Muita coisa acontecendo nos campeonatos regionais pelo Brasil. E vamos falar de novo do futebol sul-mato-grossense que de novo virou notícia. O jogo entre o Novo e o União ABC pela quarta rodada do sul-mato-grossense começou com uma situação, vamos dizer, inusitada, né, Tião Prado? Antes mesmo do início da partida, o time visitante teve um jogador expulso. Sabe por quê? Por urinar no gramado, né? Os jogadores e o trio de arbitragem já estavam em campo, aguardavam a chegada do policiamento para que a partida fosse iniciada, que atrasou alguns minutos para variar, né? O pontapé inicial atrasou. E já que a bola não rolava, o lateral Luberto do União aproveitou para se aliviar e não teve pudor de urinar em pleno gramado do estádio das Moreninhas, o Jacques da Luz. Ao perceber o ocorrido, o árbitro Ronan Machado Lima não bobeou, né? Apresentou o cartão vermelho ao jogador. Como a partida ainda não tinha sido iniciada, ele pôde ser substituído e seu time não teve que atuar com um jogador a menos, né? É, a tal da falta de cultura, falta de conhecimento do jogador também leva a isso, né? E falta de educação também, né? Só para começar, né? Falta de educação. Vamos lá! Os campeonatos estão aí em andamento. Ontem nós tivemos alguns jogos pelo Campeonato Carioca, o Laimoça Bonita, né? O Bangu venceu, acaba o Friense por 1x0 e o Botafogo perdeu de novo, rapaz. Perdeu para o Rezende, dessa vez, por 1x0. É a situação em que deixa o time do Botafogo numa situação bastante complicada. Olha só, tem rodada nesse meio de semana, mas a classificação, o Botafogo, só para você ter uma ideia, tem um ponto. É o Lanterna do Grupo C. Está fora, já está fora da semifinal da Taça Guanabara, o atual campeão carioca, né? O Flamengo é o líder, já está classificado, tem 10 pontos. O Bangu é o segundo com 7. E o Vasco da Gama no Grupo B, é o líder com 12, seguido do Fluminense com 10 pontos. O Fluminense, que jogou também, né, no meio de semana e venceu por 4x0. Agora, no fim de semana, nós teremos 3 jogos do sábado com o Vasco fazendo o clássico com o Fluminense. Jogo marcado para o Mané Garrincha, às 18h. O Raulinho Oliveira, lá em Volta Redonda, a Volta Redonda enfrenta a Portuguesa. O Madureira joga no Conselheiro Galvão contra o Americano, às 18h. A rodada segue no domingo, né, às 16h, no Maracanã, com o Flamengo já classificado, jogando contra a Cabo Friense. O Boa Vista vai enfrentar o Botafogo no Elcílio e Rezende. O Boa Vista ainda tem chances de classificação, né, briga aí diretamente com o Bangu. O Bangu joga fora de casa contra o Rezende, no estádio do Trabalhador, às 16h. Vamos ver o que nós temos aqui de campeonato, nós falamos do campeonato do Mato Grosso, e vamos para a quinta rodada do Sul Mato Grosso. Ontem, nesse jogo que foi expulso aí o Luberto, né, da ABC, o Novo empatou com o ABC em 2x2 nas Moreninhas, né. E o outro jogo da rodada vai acontecer só para completar essa rodada 7 e Operário, né, de Campo Grande, vai acontecer só no dia 20 de fevereiro, né. E a quinta rodada tem os seguintes jogos no Campeonato do Sul Mato Grosso. A gente tinha um prato amanhã no estádio noroeste em Aquidauana, o Aquidauanense enfrenta o 7 de Dourados. Ainda no sábado, no estádio Chavinha, em Itaporã, o Operário de Dourados, os times de Dourados vão mandar os jogos lá em Itaporã, né. O Operário de Dourados joga contra o Curumbaense. No Morenão, sábado ainda, às 19h10, o ABC joga contra o time de Chapadão do Sul, o Acerco Chapadão. E no domingo tem o Urso, na Toca do Urso, em Mundo Novo, jogando contra o Águia Negra. O Operário joga contra o Comercial Clássico, Comerário, no Morenão, às 16h. E no Laertão, em Costa Rica, o Costa Rica joga contra o Novo Operário. São os jogos do... fim de semana, né, do campeonato... do Campeonato Sul Mato Grossense. No Campeonato Paulista, o Corinthians está mal, mas o seu São Paulo também está mal, né. Ontem perdeu para o Guarani por 1x0. O Guarani só ganhou de dois times, do Corinthians e agora do São Paulo, né. 1x0 ganhou no Morumbi, né. Aliás, no Pacaembu. 1x0, o mando de campo do São Paulo. E a Ferroviária de Araraquara ganhou do Ituano por 2x1. Agora, quem está bem no campeonato é o Santos, né. O Santos fez 4x1 no Bragantino, 11 gols em 4 rodadas, só sofreu 1. O time do Santos vem avassalador nesse início de Campeonato Paulista. Vai ter fôlego até o final. E a rodada do meio de semana já tem derby, né. O Corinthians, muito mal no campeonato, vai enfrentar o Palmeiras, lá no Allianz Parque, no estádio do Palmeiras. Jogo marcado para amanhã, às 16h. O Mirassol joga às 10h da manhã do domingo contra o Guarani. O São Paulo enfrenta o São Bento. O jogo está marcado para o Pacaembu, né. O Ituano enfrenta o Santos no Novelli Júnior. O Bragantino no estádio Nabi, a Bichedid em Bragança Paulista joga contra a Ponte Preta. O Oeste de Itápolis joga na Arena Barueri contra o Novo Horizontino. A Ferroviária no Ademar de Barros joga contra o Red Bull Brasil, que ganhou do Corinthians no meio de semana 2x0. Fora de casa, importante resultado. E o Botafogo de Ribeirão Preto no estádio Santa Cruz joga contra o São Caetano. São os jogos do Campeonato Paulista do final de semana. Ontem nós tivemos também rodada pelo Campeonato Gaúcho, né. E tivemos o Grêmio vencendo o São Luís por 4x0. Então o Grêmio assume a ponta do Campeonato, vai a 10 pontos, é o líder do Campeonato, o Grêmio que venceu o São Luís. O Juventude empatou em 2x2 com o Brasil de Pelotas. No sábado tem o São José no Paço da Areia enfrentando o Veranópolis. O Caxias no estádio Centenário joga contra o Grêmio, o Centenário Francisco Stedley. E esse jogo é marcado para as 16h. 17h tem o Aimoré no Cristo Rei jogando contra a Juventude. No estádio Eucaliptos o Avenida joga contra o Pelotas. O São Luís no estádio 19 de outubro enfrenta o Novo Hamburgo. E o Internacional na segunda-feira no Gigante da Beira-Rio enfrenta o Brasil de Pelotas. São essas as informações, Tchau Prado. Nós voltaremos aí na próxima semana, né? E aqui no Ponta por Informa para você que também acompanha este informativo na Serro Curá FM 91.5.